Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, eu separei alguns perfumes aqui que eu vou usar bastante no outono, tá? São perfumes aqui e mais dois hidratantes que eu separei pra mostrar pra vocês que eu quero usar bastante nessa temperatura mais amena que tá fazendo aqui no Rio. Tava fazendo bastante calor e eu não tava conseguindo usar alguns perfumes e agora eu retirei pra usar que eu já tava torcendo pra chegar esse momento, tá gente? Então, vamos começar. Eu separei também um body splash que eu vou usar bastante agora nesse clima que é o Eu Conquisto da Jequiti, tá? É um body splash bem docinho, aquele body splash que lembra bolo de baunilha, sabe? Ele é muito cremoso, ele é muito doce também, tá gente? Só que ele tem uma coisa fechada nele, sabe? Aquela coisinha bem suculenta, que eu vou dar vontade de comer mesmo, parece você tá com bolo no forno Não parece um fim de tarde, bolo no forno. E eu separei ele pra usar. Eu também separei o Ecos Whisk Pink, que eu não conseguia usar no calor, não tava muito conseguindo usar no calor mais, tá? Ele tem um cheiro meio emborrachado pra mim, eu acho que esse Ecos ele é bem emborrachado. Eu acho que ele também tem um cheiro que me lembra, eu não sei se alguém sente a mesma coisa, mas ele me lembra um, não sei, como se fosse um suco de acerola, sabe? Tem um suco de acerola, uma coisa que lembra acerola aqui, e depois ele vai ficando um cheiro de borracha. Então ele é bem peculiar, né? Uma coisa bem peculiar. E separei também pra usar, né? Nessa temperatura. Também separei pra usar bastante o meu 245 da Brand Collection, tá? Essa maravilha que chegou recentemente, tá no vídeo de comprinhas que eu fiz de perfume, vou deixar aqui embaixo. E ele é muito floral, ele é muito gostoso, gente. Ele é um perfume bem, assim, delicado, sabe? Ele é delicado, ele tem uma saída que parece que ele vai ficar bem forte, mas ele não é nada disso. Ele sai, assim, bem forte com esse cheiro de cravo, né? Ele tem o cheiro de cravo amarelo na saída. Em seguida ele vai ficando um floral muito gostoso. Inspirado no Birredor aí, na marca Birredor, no Baldafric da Birredor. Muito cheirosinho. Também separei o meu Lili, tá? Esse aqui é o Eau de Parfum, o Lili tradicional, né? Com esse frasco aí novo. E separei ele pra usar, porque às vezes no calor a gente não tá afim de usar um Lili, né? Ele, pra mim, ainda continua sendo um perfume bem fortinho, tá? Às vezes parece que não, mas quando eu passo, que eu me vejo, ele já tá exalando, ele já tá dando aquela projetada. Eu uso ele com a bruma dele, então vai ser usado com a bruma, que não tá aqui, mas eu vou mostrar nos usados da semana, porque eu já usei ele esses dias. E assim, gosto bastante também e separei pra usar aí nessa temperatura que vai fazer. Que tá fazendo já, né? Separei também, gente, o Billion Woman Love, tá? Da Paris Elysees. Ele é um perfume que, esse aqui já é bem doce. Pra calor é complicado, mas eu uso ele no calor, tá? Sou meia maluca. Uso ele no calor e assim, pro outono, acho que ele vai cair super bem. Outono e inverno é a cara do Billion Woman Love. Ele serve pra qualquer ocasião, gente. É dia, tarde, noite. É chuva, sol. Tô aqui usando o meu Billion, tá? Separei também um floral bem elegante, que é o Night Can Can aí da New Brand, inspirado no Gucci Guilty Black, tá? Que é um perfume que eu amo, que é o meu perfume da vida. Gosto demais também desse perfume. O frasco, sem comentários. Sem comentários pra esse frasco, eu amo demais esse frasco, tá, gente? Então, mais um separado aqui. Separei também, que eu quero usar bastante pra ver, né? Se ele baixa mais logo, que é o meu Faroe Glamour, tá? Tava um tempo sem usar esse perfume. Tava um tempo, assim, parado ele aqui. No calor, eu tava meio que evitando ele, o Faroe tradicional. Mas agora, nesse clima, eu pretendo realmente investir nessas usadas do Faroe Glamour, tá? Tem que usar esses perfumes, gente. Tem que usar, porque, né? Tá fácil. Eu quero secar três perfumes pra poder começar a comprar de novo. Então, assim, não vou comprar perfume enquanto não secar, no mínimo, dois. Outro perfume que eu separei pra secar, esse aqui vai ser na operação seca frasco, tá? O Luisa Brunet Poderosa. Gente, esse aqui, eu espero terminar ele. Espero acabar com ele nesse clima agora. Meu cachorrinho tá aqui, né? Minha cachorrinha tá aqui. É meu musinho. E também separei pra essa temperatura o Musk Soft da linha Cristal. Gente, esse perfume aqui, ele tem uma cara de fim de tarde, tem uma cara de pôr do sol. Só quando eu penso assim, fim de tarde, em tarde bonita, sabe? Aquele pôr do sol, céu laranja. Eu lembro desse perfume aqui. Ele tem um cheiro tão gostoso, gente. Ele tem um cheiro que... Tem até uma coisa nele que, sabe quando a fragrância, em alguma parte, lembra alguma coisa de bebê? Algum cheiro de neném, assim, sabe? Ele não é cheiro de bebê, mas tem alguma parte dele que me lembra que ele passa por um cheiro de bebê. Aí fica aquele musky, sabe? Aquele cheiro meio amadeirado, assim, de fundo. E tem uma lavanda nele também, muito gostosa. Ele é muito agradável, gente. Muito agradável. Ele é poético, sabe? É o meu preferido da linha Cristal. É, com certeza, ele. E eu separei pra usar agora nessa temperatura mais amena. Outro que eu separei pra usar... Esse aqui eu já tô usando. Eu separei nada que eu já tô usando e vai sair nos usados da semana. Alguns que estão aqui vão aparecer nos usados da semana, tá? Eliana Cristal Quartzo. Cara, é um perfume adocicado, cítrico, né? Ele sai bem cítrico. Em seguida, já ficando meio adocicado. Mas continua com aquela envolta cítrica, sabe? É um perfume muito elegante. É um perfume que não é muito falado também aqui no YouTube. Eu gosto muito. Tô aprendendo a gostar cada vez mais desse perfume. Além dele ser uma joia. Olha que joia, gente. Olha que joia. Ele é lindo, né, gente? Meu Deus do céu, que frasco lindo. E de hidratante, gente. Eu tenho uma paixão por hidratante que eu não tinha chegado a falar pra vocês. Porque eu fiquei frustrada. Porque há um tempo atrás, a Natura tinha um kit dele, né? Que é da linha Encanto. E tinha um kit dele que vinha o Body Splash. O hidratante e o hidratante de mão. Eu sempre pegava esse kit. Usei muito em 2015, 2016. E aí, o que aconteceu? Adivinhem o que aconteceu? Tiraram de linha o Body Splash. Eu fiquei revoltada. E parei de usar. Não comprei mais o hidratante. Porque eu achava que iam tirar o hidratante de linha também. Então, pra mim, não me apegar tanto. Falei, ah, não. Pelo amor de Deus. Vai, vai. Vai, eu não vou pegar mais. Porque foi o que aconteceu com o Chá Verde, né? Que era uma linha de Chá Verde que tinha dessa linha Encanto que tiraram. Eu fiquei órfã. Eu fiquei chateada. Enfim. Quando eu tiro um perfume que eu gosto, eu fico chateada, tá, gente? E aí, eu voltei a usar de novo, né? Sei lá. Eu falei, ah, não. Esse cheiro é muito bom. Tô com saudade. Que é o Encanto Delicada e Romântica, tá? Que é o de flor de algodão da linha Encanto. Gente, esse perfume, esse cheiro, ele tem um perfume, esse hidratante, tá? Ele tem um perfume tão bom, gente. Tão bom. Tão bom, meu Deus. Sabe? Ele tem essa coisa de flor de algodão, mas ele não lembra o algodão da Natura. Se você... Quando a gente pensa em fragrância de algodão, a gente lembra lá o algodão da Natura. Não é igual, tá? Esse aqui, ele é bem sensual. Eu acho ele um cheiro muito cremoso. Muito sensual. Ele é veludado. Ele envolve a pele da melhor forma possível, sabe? Fica aquela segunda pele. Ele é muito perfumado. Ele é perfumado de verdade, gente. Eu gosto de dormir com ele. Nossa, dormir com ele é garantia de ficarem fungando o teu pescoço aí. É a noite toda. Noite toda de perturbação. Então, é um hidratante que vale a pena. Outro hidratante que eu separei aí pro outono é o morango e leite, que eu já tô usando. Esse aqui eu sempre uso. Vai secar, já secou. Eu já sequei, gente. Eu acho que pra mais de três ou quatro frascos desse morango e leite, sempre ele volta. Ou ele volta na bisnaga, ou ele volta assim. Mas ele volta, gente. É um perfume muito doce. É um daqueles hidratantes bem perfumados. É igual o Encanto aqui, que ele é bem perfumado. Amo esse cheiro. Amo, amo, amo. Tô sem o Boro Splash. Eu não sei porquê, mas na próxima vez que eu for pela Boticário, eu compro. Eu acho que eu tô sem o Boro Splash porque eu tô com um pouco de birra da loja da Boticário, tá? Tá cada vez mais complicado escolher perfumes lá. Às vezes as pessoas não deixam a gente à vontade. Eu entendo que seja o trabalho delas, tá? Eu entendo. Super respeito isso. Mas às vezes parece que quando a gente quer experimentar mais perfumes, elas não gostam, ficam com raiva e acabam às vezes tratando a gente mal. É isso que eu não concordo, entendeu? Do marketing ali, de ficar em cima do cliente ali. Não te deixa muito à vontade. Então eu acabo evitando ir na Boticário. Tanto é que eu costumo comprar mesmo meus perfumes da Boticário pela internet, né? Pela Shopee. E aí eu peguei esse hidratante aqui e é maravilhoso, gente. Quero ver se eu pego o Boro Splash, né? E é isso, gente. Eu separei esses cheirosos aqui, né? Muita, muita coisinha cheirosa. Pra um vídeo bem rapidinho aí de perfumes pro outono que eu vou usar bastante, tá? Então vocês vão ver bastante esses perfumes aí nos usados da semana. A gente vai ter os usados da semana, essa semana agora. Com mais perfumes, além desses, né? Esses aqui talvez alguns não vão aparecer nos usados. Mas é isso, gente. Que esse clima seja maravilhoso, relaxe e refreshe bastante a gente. Que em seguida já vem logo uma temporada de chuva, frio. Porque eu amo temporada de frio. E eu fico apaixonada, gente. Porque dá pra tirar roupa pra usar, dá pra tirar perfume pra usar. E é maravilhoso, tá? Um grande beijo, tá? Deixa um like aí. Se inscreve se tu não for inscrito. E é isso, gente. Beijão. Tchau.